A Ponte da Amizade foi reaberta hoje, agora pela manhã, 5 da manhã, para que os brasileiros possam fazer compras lá na cidade de leste. A entrada no Paraguai será permitida apenas por carro até as 14 horas. O brasileiro terá 24 horas para retornar. Shoppings e lojas deverão oferecer condições sanitárias aos visitantes. Serão habilitados três faixas para circulação de veículos, motocicletas, caminhões e caminhões de carga. Enquanto a travessia de pedestres não será permitida nos primeiros 15 dias. O uso de máscaras é obrigatório. Pouco a pouco a gente vai retomando vida normal. Não o novo normal, mas a vida normal. As pessoas querem também se relacionar. Eu vi uma brincadeira outro dia. As pessoas falando, ah, eu estou com muita vontade de me aglomerar. Eu acho que esse é um sentimento comum, né? As pessoas com vontade de se reunir, se reunir com a família. Paulo, aqui em Maringá isso já acontece há muito tempo, né? A gente não pode ser hipócrita. Aqui em Maringá ninguém respeitou nada. Nem, nem... Não, não diga ninguém que você está generalizando. Tem muita gente que está respeitando. A maioria das pessoas ficava olhando na rua normal. A maioria das pessoas estão se aglomerando. A maioria. Eu, afinal de semana, fico em casa. Mas a maioria faz isso. É só andar e a gente ver isso aí acontecer. Agora ir para o Paraguai com o dólar, o valor que está, é complicado. Aí é outro assunto, né? Só tomem cuidado pelo seguinte. Eu vou dar aqui uma previsão. Já dei muitas previsões aqui na rádio. Todas elas eu acho que eu não errei nenhuma. Uma delas agora que eu vou dar é que daqui a alguns meses vocês vão ver argentinos passando para o Brasil para vir morar no Brasil. Então, abrindo a ponte aí para o Paraguai, ali na tripla, você para o Fonteiro. Vou anotar, hein? Você pode... Não pode anotar. Pode anotar que isso vai acontecer, Paulo. Isso vai acontecer, Paulo. Ontem eu vi uma que eu achei muito legal. Vocês devem lembrar do Papai Papudo, que era um personagem do Bozo, né? Ele falava 5,60, né? 10 para daqui a pouco. É o valor do dólar hoje. Ele acertou o Maqui José. Que hora que é? Falta 10 minutos para daqui a pouco. Ai, meu Deus. A Argentina disparou os casos lá, Paulo. A Argentina disparou os casos lá, Paulo.